Boa tarde, então gente, hoje eu vou ter umas aulinhas de direção e já deve ser o que? Eu arrumei toda a casa, limpei e daí eu estou passando veneno porque a gente tem 500 alunas. O que você conhece? O que você conhece? Estou parada por enquanto e daqui a pouco eu começo a andar. Tá, e agora o que eu faço, vou para frente ou para trás? Engatou a primeira? Não. Engata a primeira, agora só a tua irmão. Eu fiz tão certinho antes, por que tempo atrás? Porque você não está dando a meia embreagem. Baixa teu vidro que está um calor absurdo. Eu entro aqui? É, entra aí, bica o carro aí. Vai, 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 vai mais para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Amor. Parou. Agora vai correr. Amor. Amor o que? Ele não está indo. A terceira não funciona. É que você não está conseguindo engatar. Posso voltar? E é onde eu estava? Pode. Não engata a segunda ainda. Você não deu potência no carro. Agora engata a segunda. Eu achei que a segunda já tinha que engatar o mais rápido possível. Não, claro que não. Se você não deu potência no carro ele vai morrer. Eu não sei direito quando engatar. Escuta o motor. Ele vai escutar o motor com toda a criançada gritando. Olha, no ponto é giro. Que giro? Tem um velocímetro. Qual que é o velocímetro? É esse que está no vinte. Exato. E o outro? O outro não sei o que é. O outro conta giro. É aquele ali vezes mil por minuto. Então você está a mil e quinhentas rotações por minuto o carro. O ponto tem que estar onde? Depende. Quanto mais alto aquilo ali, mais alto é o giro do motor e mais rápido você está indo. Tem que ir quarta? Olha, eu pus a quarta quando estava no dois ou no três. Não, mas está bem. Aí está bem. Eu estou falando na subida ali. Na subida ali você tem que fazer o giro chegar lá no três para engatar a segunda. Agora solta a embreagem e vai, só acelera um pouquinho. Toca esse pé, você está muito devagar. Ai amor, eu não gosto. Vai, o limite é sessenta. A gente está sozinho no carro. Vinte está bom. Aí você vai andar vinte levando as crianças para o colégio. Aí vai... Meu, é sério. Aí é melhor deixar a vó levar. Ô moço, ele podia fazer isso? Podia. O carro tem mais duas marchas para você engatar. Amor, até a terceira está bom. O carro tem mais duas. Você está levantando a rotação demais em terceira. Ah, tá. E tem outra coisa que está acontecendo que você não está prestando atenção. O que amor, diga? Está chovendo. Ah. Ui, está meio chovendo. Agora você levanta duas aí do negócio. Duas só. Amor, que marcha eu estou. Como é que você vai saber que vai vir eu estou? Esse é do mundo. Eu tenho que lembrar a marcha que eu pus? É claro, o carro não vai te lembrar. Me dar o buraco. Você vai ter que parar. Você vê que vai entrar à direita. Dá sinal de que você vai entrar à direita. Quando você entrar à direita, permaneça à direita. Nossa, amor. Primeira, primeira. Primeira. Isso aqui é o que? É BR? É. Sério? Isso aí vai levar para BR? Mas é só um pedacinho. Vai, toca. Sai. Sai forte. Sai forte. Vai, segunda. Vai, pisou. Terceira. Já? Terceira. Hã? Quarta. Já? Já, quarta. Mantenha aqui. Não segura o carro na embreagem. Presta atenção nos espelhos. Tem gente atrás. Você está no meio da pista. Está passando em cima das bolinhas. Mas é que tem um buraco aqui do lado. Não tem um buraco aqui do lado. Dá sinal para a direita. Vai para a direita e vai para aquela placa de pare lá. Aqui. Isso. Continua dando sinal para a direita. Oi? É a direita? É. Está de esquerda, quer dizer. Primeira. Pode ir. Segunda. 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 Agora, engata a segunda. Vai solta da embreagem. Acelera. Terceira. Eu estou pisando demais na embreagem? Você está segurando a embreagem e pisando no acelerador. Logo que você passa a marcha, você ainda está com a embreagem segura. Enquanto você está enfiando o pé no acelerador. Você tem que ir já soltando o pé da embreagem e pisando no acelerador. Assim que eu passo a marcha, você já tem que soltar? Não. Você pode fazer. Mas, tipo, vai soltando. Quando você estiver no meio, você pisa no acelerador. Senão você faz o carro fazer. Que marcha que eu passei? Terceira? Terceira. Você tem que lembrar. Olha o buraco. Olha o meu fio. Má. Eu não vi o meu fio. Como você não viu? Você tem que ver. Nossa, eu não acho que estava daquele jeito que você falou. Eu estava pertinho. Tem a quarta para você engatar, se quiser. Eu estou sentindo o engate das marchas duro. É normal? É duro assim mesmo? Você falou que é macio? Não. Ele é molinho. Isso não é molinho para mim? Molinho? Vou te dar um opala para vocês verem. Você tem que engatar a marcha dura. Onde é que eu estava? Na quarta? Está na quarta. Você tem que lembrar. Eu não vou avisar mais. Na segunda? O que foi isso, amor? Qual marcha você acha que você engatou? Não sei. Ponto morto? Quarta? Você foi para a quarta, reduziu até onde podia e tentou passar a lombada. Eu achei que eu tinha ido para a segunda. Viu como é chato esse negócio? Não, não é chato. Não tem. Eu acho que está muito perto uma marcha da outra. Tem que ser mais separado. Aí a caixa de câmbio tinha que ser três vezes maior. Ah, e daí? Tanta coisa maior. E daí que não está o tamanho do carro. O carro não seja pequeno. Ah, esse povo está tudo errado. Não, mano. É você que não está acostumado. Está em segunda ainda. Eu não escutei ele pedir a terceira. Eu escutei. Podia ter um negócio aqui falando, né? Terceira, quarta, falando qual que deve passar. Os mais novos tem. Mas o que adianta daí se você não sabe aqui qual que é? É bom que seja assim. Que daí você aprende bem. Claro. Fode aí. Parto. Acelera um pouco mais para o reparto. Se fode aí. Não, mãe. Não, mãe. Agora vou frear que eu estou muito rápida. Entra aqui à esquerda. Agora? Agora já. Segunda. Ui, amor. Como vai dar tempo? Já está não chegando? Tem que dar tempo. Terceira, você está em uma descida. O carro pedindo marcha. E agora? Oi? Esquerda. Eu tenho que parar. Sim, eu tenho que parar. A preferência é deles. Aonde que eu vou? Esquerda. Nossa, amor. Ali tem subida. Vamos para o outro lado. Esquerda. Por que você pega a subida? Esquerda. Subida. Cuidado com o carro do lado. Cuidado com o carro do lado. Eu tomei cuidado. Segunda, 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 segunda. E agora? Frente? Eu tomei cuidado com o carro do lado. Não, você passou assim do carro do lado. Eu estou aqui do lado vendo, pô. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei o tamanho que é o meu carro pelo lado de lá? Esquerda. Aonde que eu enxergo o meu carro? A ponta do meu carro? É por isso que eu estou falando. Eu vou precisar de uma almofadinha. Eu deveria ter pego uma almofadinha. Que marcha que você está? O que eu tenho que fazer? Assim, eu consigo enxergar. Assim, eu não consigo enxergar. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos lá. Vamos lá dentro. Então, já é oito e meia, eu acho. As crianças já estão dormindo. As crianças já estão dormindo aqui. Já a partir de sete, meia, oito horas já está todo mundo deitado. E amanhã acabam as nossas férias As crianças não, né? As crianças continuam de férias Mas o meu marido começa a trabalhar de volta E enfim Porque ele é uma mão na roda aqui em casa, sabe? Ele ajuda pra caramba E daí provavelmente as minhas aulas de direção também vão ficar mais raras Porque ele volta a trabalhar Mas vamos lá E é isso, gente E eu tô muito cansada E já faz, foi o que eu falei, já faz quase uma hora que as crianças estão deitadas Mas aí eu desci E tive que editar o vídeo lá Que eu vou amanhã, que eu vou botar na... Vou fazer o upload amanhã Então por isso que eu demorei... Ui, desculpe Por isso que eu demorei um pouco Pra ligar a câmera de novo E é isso, gente Agora eu vou ver meu marido jogar no videogame Sei lá que jogo que ele tá... Que ele pegou aqui pra jogar Eu vou ver que jogo que é Pera aí Ah, eu já sei qual que é É esse aqui, ó Devil May Cry Então ele tá jogando esse jogo aqui E ele gosta as coisas demoníacas, sabe? Pra jogar E é isso E a nossa gatinha nova Eu comentei que a gente tá com uma gatinha nova Deixa eu até pegar ela pra vocês verem Ela tá super se adaptando Quer ver? Olha lá Olha lá Ela já tá brincando Ela é vesga Olha lá, ela é vesga Essa é a Lucy Agora a gente tem um nome pra ela É Lucy Olha lá, diga oi, Lucy Ela é muito vesga Então tá, gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Muffin Man, the Muffin Man, a Muffin Man, who lives on Drury Lane?